A Amanda foi na parada LGBT e deu um rebuliço nas redes aqui, vamos ver o que é esse cara, esse cara vai ser processadinho né, é um cara que vai ser processadinho, vamos ver a merda que ele falou. Gente, vocês viram que essa vagabunda tava na parada também fazendo o vídeo, aí o povo tem que fazer o que eu tô amando. Só uma coisa, é engraçado como o respeito à mulher, ele simplesmente acaba quando se trata de uma mulher de direita, por que que a Amanda é vagabunda? Me explica, por que que ela é vagabunda? Qual o conceito de vagabunda? Porque segundo vocês, né, você tem que ser orgulho de ser uma vagabunda, você tem que ter orgulho de ser uma vadia, não tem a marcha das vadias? Contra a repressão sexual das mulheres, por que que então você usa essa ferramenta que você tanto denuncia, tá, pra tentar agredir uma pessoa que você não gosta? Assim, a militância desses caras não duram o primeiro de sabor que eles tem com alguém que eles não gostam, vamos lá. Tô fazendo assim, eu não vi a hora de começar, peguei o cap, esqueci de pegar o microfone, vou gravar assim mesmo, principalmente lá no Twitter. A galera tá fazendo o que? Tá pagando na mesma moeda, tá, devolvendo nada no troco, ainda tem vezes mais. Eu tô com o dedo dolorido de tanto curtir o tweet que tá ofendendo sete vezes mais essa galera. Sabe por quê? Uma piranha dessa, vem, na frente de várias crianças, na frente de coisa lá na marcha das crianças trans, falando que não sei o que, que é aberração, chamando de tudo, qualquer coisa. Aí agora veste... Pausa, 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 pausa. Você viu como ele deu uma... Não, falando que é aberração, não, 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 a Amanda não chamou nenhuma criança de aberração. Isso é só uma mentira. O que ela falou que é uma aberração é você utilizar crianças pra pautas políticas relacionadas à sexualidade. Isso é uma aberração. Ela não chamou nenhuma criança de aberração. Ela não chamou nenhuma criança de aberração. Vai lá. Olha, essa população LGBT fazendo chacota com a morte do meu pai, tem que fazer chacota mesmo, minha filha. Tem que fazer chacota. E eu só não vou falar o que deveria fazer mais pra não configurar crime. É o amor. Pausa, é o amor. Vocês zoarem que a Amanda perdeu o pai, é uma expressão do amor. O amor está vencendo. Ah, se ela acha um absurdo sexualizar crianças, zoem o pai dela que morreu. Vai lá. Sem querer dar um tabef na cara dela e for processada, eu ainda contribuo na vaquinha. Contribuo na vaquinha. Eu não tenho problema algum. Sabe por causa de quê? Pausa aqui, pausa aqui. Deixa eu te falar uma coisa, ô meu lindô. Não vá por esse caminho, irmão. Se tem uma população que sofre com violência, é justamente a população LGBT. Você realmente quer estimular que as pessoas lidem com as diferenças, dando tabefes nas caras dos outros? É isso que você quer? Se realmente, você acha que assim, eu acho que é uma briga boa pra eu comprar. Eu sou uma bichinha aqui, eu vou pra gente sair dando tapa em quem a gente não concorda. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Você acha que vai dar bom pra você? Porque é o seguinte, velho. Aí vai um cara e eu falo, ué, se você pode dar um tapa na cara da Amanda, que é uma mulher que está defendendo o que ela acredita, por que eu não posso quebrar uma lâmpada na sua cara? Aí é que tá, velho. Se você legitima violência, você cai em contradição. Eu sou contra quebrar a lâmpada na cara de uma pessoa e eu sou contra você dar um tapa na cara de uma pessoa. E você? Você é contra a violência também? Aí vai dizer que não. Não, na Amanda tudo bem bater. E de novo, cara, não faça isso, bicho. Não faça isso. Pelo que eu tô vendo aqui, você também... É engraçado como esses caras que pagam de machão, geralmente são as pessoas que visualmente não tem nenhum vigor físico. Eu diria pra você, cara, assim, se você tentar dar um tapa na cara da Amanda, é capaz de você apanhar feio ainda. Vamos lá. O estilizado, da mesma forma que eles utilizam, não é mais viável, em pleno 2024, a gente deixar essa galera ficar criando espaço, deixar eles fazerem o que eles quiserem. Falar, não, eu tô aqui há quatro anos sobrevivendo na internet, quatro anos, quatro anos sobrevivendo na internet, na base do soco também, tá? Ah! Eu xingo três vezes mais. O pessoal vem falar alguma coisa comigo, eu vou lá e processo, eu vou lá, a BO, eu vou lá na empresa da pessoa e faço ela perder o emprego. Tem que parar com esse negócio de falar, ai, sarau, ai, vamos conversar, ai, vamos fazer plebiscito. Plebiscito na casa do caralho, tem que chegar mesmo e pegar pro sofá, gente, aprendam a arte marcial, sejam malucos. Vem tu boca a cabeça de vocês, passa a mão na primeira ripa e dá na cabeça de quem estiver falando com você. Nossa, cara. Você, pausa, pausa, cara, sério, cara, sério. Sério, você faz que arte marcial, mano? Sério. Imagina você com esse jeitinho de bicha, tá? Cruzando um grupo de homofóbicos jujiteiros. Só imagina essa cena. E aí? E aí? Aí a sua maluquice vai acabar rapidinho. Ai, ai, sou doida, sou doida, ai, sou doida. Ah, não, é melhor eu não ser doida agora, né? É o que eu tô falando, cara. Ou a gente vai ter um discurso que vai acabar com a violência, ou a gente vai pra barbárie. E na barbárie, você se ferra. É o que eu tô falando, cara. Você é tão contraditório que você está estimulando uma ferramenta que acaba com o que você é, cara. Eu sou contra isso, eu quero deixar claro. Eu não acho que nenhuma pessoa deve sofrer violência por ser quem ela é. Vai lá. Mas assim, se for o caso, junta você mais três e, ó, caceta. Para com essa palhaçada, gente. Ah, igual essa vagabunda aí, ó. E aí não vem falar... Junta você mais três. Esse povo já tem palco suficiente. Eu mostrar aqui a mais, a menos não vai ser diferença nenhuma. Esse também é outro papo passivo de que tem que deixar a pessoa na geladeira. Não, ela tá crescendo ali, meu filho, igual bolo. Tá bom? Igual massa de pão. É, exatamente. Quanto mais bate, mais ela cresce. Tem que fazer a chacota. Nós vamos gastar também na barra da opressão. Entendeu? Então, vamos trabalhar, porque a gente tá aqui tudo na barra do taxa preta, tomando remédio, se lascando. Vamos movimentar a indústria farmacêutica do lado de lá também. Porque então tudo se faz uns malucos, tudo por aí é de boa. Ué, e a gente aqui que é pautado na ciência tem que ficar se escondendo. Pautado na ciência. Não, eu sou a favor de resolver as coisas no suco. Pra mim, ó, acabou. Se virar pra mim, qualquer hora dessa aí que vocês me veem, vai parecer assim, ah, sei o que, vídeo meu bater em alguém, sou eu. E eu ainda apareço aqui pra falar. Eu vou fazer o seguinte, quase um desafio pra você, ó, meu amigão. Vou fazer o seguinte, cara. É que eu não sei quando que eu vou fazer o próximo vídeo, tá? Mas me encontra. Eu quero resolver as coisas desse jeito. Venha resolver as coisas na base do soco comigo. Ou então, se a gente, se você estiver perto da Amanda, tenta. Tenta agredir a Amanda, pra você ver o que vai te acontecer. Tenta, só tenta. Tenta. Ah, vi a Amanda, cara, a Amanda tá em tudo quanto é lugar. Ela tá na Paulista Direto gravando vídeo. Ela tá em tudo quanto é manifestação. Parece que, essa sexta eu não vou poder ir, mas parece que vai ter alguma greve aí, essa sexta-feira. Talvez a Amanda vá também. Encontra ela lá, mano. Tenta. Tenta agredir a Amanda. Tenta. Tenta cutucar. Vamos tentar cometer uma violência com uma mulher do MBL. Tenta. Vamos fazer essa experiência. Vamos ver o que dá. E assim, Arthur, esse cara tá chamando, é, obviamente, uma chamada pra violência, né? Sim, esse cara vai ser processado. Sim, total. E essa violência não vem só da violência física da qual ele chama. Também vem da violência institucional. E por isso que eu queria que você comentasse bem rapidinho essa última notícia. Sim. ONGs LGBTs pedem que Moraes proíba discursos contra crianças trans nas eleições. É isso aí. Aí acabou. Aí se você não pode criticar, você tem que só apanhar, né? Segundo o que esse cara fala aí. É o seguinte, cara. Nós vamos pegar o teu filho, vamos falar que ele tem que cortar o c*** dele. Nós temos que encher ele de hormônio pra ele ter puberdade. Só quando tiver lá cabeça suficiente pra ser um militante. E se você for contra isso, você tem que apanhar e você não pode disputar a eleição. É isso aí. Parabéns. É foda, né? E eu vou te dizer, a maioria dos homossexuais, a maioria dos gays são contra isso, tá? Isso aqui é uma minoria de gays afetados, de pervertidos, de pessoas que querem usar crianças como ferramenta política. Isso estimula justamente a intolerância que vocês querem tanto combater. Isso faz com que o cara que se assuma gay... Ah, eu sou gay. Ah, então você é a favor de criança trans? Não, não, não. Veja bem, cara. Eu só quero ter a liberdade aí pra curtir meus homens. Esse negócio de criança trans eu acho errado. A maior parte dos gays é assim, tá? Vai lá. Bora lá.